Bem-vindos ao canal Quem Sabe, um canal de família para famílias. Hoje vamos falar um pouco mais de arqueologia no Brasil. Vamos tratar de história, vamos passear pelo mundo que entende o passado desta nação. Vamos lá? A arqueologia no Brasil teve início em 1834 com o dinamarquês Peter Lund, que escravou as grutas de Lagoa Santa em Minas Gerais, onde foram encontrados ossos humanos misturados com restos de animais com datação de 20 mil anos. No segundo reinado, Dom Pedro II implantou as primeiras entidades de pesquisa, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Em 1922, surgiram outras organizações, como o Museu Paulista e o Museu Paraense. Você sabia que a múmia que ficava no Museu Nacional e infelizmente perdida tinha uma história interessante? Possivelmente, a divinda de Tebas, a múmia da cantora Shah Amon Ensu, foi presenteada ao imperador brasileiro Dom Pedro II durante a sua segunda viagem para o Egito, 1876-1877, pelo Kediva Ismail Pachá, 1830-1895. O grande bônus nesse caso é que a múmia foi entregue ainda selada em seu ataúde. Durante a estadia, até a sua destruição, essa múmia pôde ser estudada. Isso contribuiu para o aprimoramento da arqueologia nacional e a formação de novos paleontólogos. Ainda sobre o Museu Nacional da Quina da Boa Vista, sabemos que a área do prédio pertencia ao comerciante Elias Antônio Lopes e era composta por um casarão. A propriedade, porém, foi presenteada ao rei Dom João VI em março de 1808 e a partir de 1817 tornou-se oficialmente a morada da família real. O nome Quinta da Boa Vista se deu pelo fato que naquela época era possível ver o mar de um dos seus ângulos, do outro a floresta da Tijuca e o Corcovado. Foi lá onde viveu Dom Pedro I e nasceu Dom Pedro II e a sua herdeira, a Princesa Isabel. Essa última, já no exílio, descreveu como era esta região. O Palácio de São Cristóvão fica situado no Arrabalde do Rio, numa pequena elevação, ao centro de Grande Belo Parque, que durante minha infância se destacava pelas alameiras em sobradas de mangueiras, tamarineiros e outras árvores. Mais tarde, por inspiração de meu pai, traçou, glasiou a grande avenida em linha reta, margeada de árvores, conduzindo ao pátio fronteiro a bela fachada do palácio. Dos andares superiores desse passo avista-se um trecho do mar do lado do Caju. Dos outros dois lados descobre-se o esplêndido no planorama que tem profundo, a Tijuca e o Corcovado. Alguns estrangeiros começaram a vira para o país em 1950 e passaram a explorar sítios arqueológicos na Amazônia, no Pará, no Piauí, no Mato Grosso e na faixa litorânea. Em 1961, todos os sítios arqueológicos foram transformados por lei em patrimônio da União, a fim de evitar sua destruição pela exploração econômica. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, registrou 8.562 sítios arqueológicos. Entre eles, destaque-se o da Pedra Furada, no Piauí, onde a brasileira Niede Guidon localizou, no ano de 1971, restos de alimento e carvão com datação de 48 mil anos. Essas observações bem contrariaram a tese aceita de que o homem teria chegado à América há cerca de 12 mil anos, pelo Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Alasca. E já ouviu falar da Caverna da Pedra Pintada? O sítio arqueológico foi documentado por vários viajantes e naturalistas. A arte rupestre vem sendo estudada pela arqueóloga Edith Pereira, do Museu Guellt, desde os anos 80. Entre 1990 e 1992, a caverna foi objeto de estudos da arqueóloga Anna Kurtenius Roosevelt, incluindo a datação por radiocarbono das pinturas, ficando registrada a presença humana no local dos povos mais antigos que habitaram a região, provavelmente no final do Pleioceno e início do Holoceno. Em 2014, uma equipe do Museu Guellt e da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará, voltaram a escavar esse sítio, obtendo datas de mais de 12 mil anos e documentando um conjunto de artefatos em pedra que demonstraram o exímio controle das tecnologias de lascamento de rochas. Vamos falar das cerâmicas da Amazônia? São Miguel do Cacau está localizado na margem esquerda do Garap, que deságua na porção inferior do lago Amanar. O pacote arqueológico distribui esparçadamente por uma área de 3,1 hectares. Na porção nordeste do sítio, se concentra a camada de terra preta e maior densidade cerâmica. E na oeste, há uma concentração de urnas aflorando na superfície do terreno de matriz argilosa. Uma área de 2 vezes 1 metros foi escavada atingindo 80 centímetros de profundidade e nela foram coletadas duas urnas e escavadas em laboratório com identificação de dois sepultamentos. Em uma delas, tratava-se de uma criança, acompanhada de estatueta, chocalho e um prato. Na segunda urna, foi identificado um indivíduo que, embora sem coerência anatômica, apresentou costelas e ossos pequenos associados, havendo possibilidade de um sepultamento primário. O pacote arqueológico, composto por duas camadas formadas por terra preta, que se diferenciam em coloração do solo e quantidade de vestígios materiais. Na porção oeste, entretanto, foi coletada uma urna que representou em seu grande interior quantidade de cerâmicas decoradas com alto grau de remontagem, mas nenhum vestígio de sepultamento. E existem mais locais por cerâmicas e vestígios da presença do homem na Amazônia, com datação de 9 mil anos. Os centros arqueológicos no Brasil incluem os sambaquis, as estearias, os maldos e também os hipogeus, cavernas, etc. Sambaquis, sambaquis são palavras de origem indígena, que deriva de tambá, concha e quidepósito. Possuem formações de pequena elevação, formadas por restos de alimentos de origem animal, esqueletos humanos, artefatos de pedra, conchas e cerâmicas, vestígios de fogueira e outras evidências primitivas. Também chamados de concheiros, os sambaquis são depósitos construídos por povos antigos a partir de materiais orgânicos e calcários que passaram por um processo de fossilização. Alguns grupos indígenas os utilizavam como santuário e cemitério, outros os escolhiam como locais especiais para construir suas malocas. Hoje fornecem informações sobre o povoado do território brasileiro a respeito de aspectos como alimentação, conhecimentos técnicos, fauna, flora e doenças da época. Os sambaquis são comuns em todo o litoral do Atlântico, sendo mais raros no Pacífico, mas também encontram seus empários até no norte da Europa. Estearias, jazidas de qualquer natureza, que representam testemunhos da cultura dos povos indígenas brasileiros. As terras planas e levemente onduladas do oeste do Maranhão abrigaram por quase mil anos um povo nativo da América do Sul que vivia sobre as águas. De identidade ainda desconhecida, seus integrantes construíram as moradias sob palafitas no leito de rios ou no interior de lagos, onde podiam se fartar de tartarugas, peixes e frutos do babassu, além de se proteger dos inimigos. Vestígios bem preservados de seus assentamentos se espelham por cerca de 40 mil quilômetros quadrados, quase a área do estado do Rio de Janeiro. Nos trechos em que os rios Pindaré, Perucuma e Tiruaçu, antes de desaguar no oceano, alargam-se e inundam as planícies vizinhas no período das chuvas, que vai de janeiro a junho. Os sinais que registraram desse povo desaparecido antes da chegada dos europeus às Américas indicam que eram abecedamistas e provavelmente trocavam mercadorias e conhecimento com outros grupos da Amazônia e de regiões do Caribe. Chamadas de estearias, as aldeias de Palafita do Maranhão são conhecidas há quase 150 anos, mas só recentemente voltaram a ser estudadas com atenção. Arqueólogos que trabalham na região divertem quanto ao tamanho dos grupos que viviam nesses assentamentos e à forma de organização social adotada. Para Alexandre Guida Navarro, coordenador do Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal do Maranhão, as estearias maiores podem ter abrigado em seu auge milhares de pessoas sob a autoridade de um líder. Outros, como Délcio de Carneiro Leite Filho, diretor do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, ligado à Secretaria de Estado de Cultura e de Turismo, afirmam que faltam dados para saber se as estearias foram ocupadas em toda sua extensão a um só tempo ou se seus habitantes formavam comunidades menores que, periodicamente, se deslocavam para as vizinhas. Um mapeamento detalhado de quatro das quase 20 estearias da Baixada Maranhense, região de campos úmidos na borda oriental da Amazônia, legal, foi publicado em dezembro de 2018 na revista Antiquity. No trabalho, Navarro descreve a organização espacial e as datas provadas de ocupação das estérias Boca do Rio, Cabeludo, Cabouca e Armíndio, situadas em um tríceo do Rio de Tiroaçu, próximo ao município de Santa Helena, a 200 quilômetros oeste da capital São Luís. Mãos, monumentos em forma de colinas que servem de túmulos, templos e locais para moradia. As escavações em Abel Garcia fornecem um estudo de caso detalhado de um complexo mortuário de montes e recintos usada pelo Proto-Diet do Sul, no planalto sul do Brasil. A recuperação de 16 depósitos de cremação secundária em um único monte permite uma discussão aprofundada dos aspectos espaciais das práticas mortuárias. Uma divisão espacial na colocação dos enterros adiciona outro nível de dualidade à paisagem mortuária, que compreende montes e cercos emparelhados, montes gêmeos dentro de um montículo e cercado, a divisão dupla no monte interior. Os múltiplos níveis de dualismo assimétrico alinhado invocam semelhanças com um sistema de porções que caracteriza grupos G do Sul. Destacando tanto a oposição quanto a complementaridade do sistema social, as descobertas oferecem uma visão mais profunda dos aspectos fundamentais da organização social Proto-G do Sul, incluindo a natureza dual da comunidade, a manifestação da estrutura social na paisagem e sua incorporação ao ritual mortuário. Os resultados têm implicações no desenho da pesquisa e no desenvolvimento de metodologias apropriadas para responder a perguntas específicas da cultura. Além disso, os paralelos entre arqueologia, etnohistória e etnografia permitem compreender os fundamentos dos grupos descendentes modernos e avaliar a continuidade da cultura indígena, além do contato europeu. Ipogeus, ambientes subterrâneos, às vezes com pequenas galerias, nas quais eram sepultados os mortos. Sabia que temos um videogame sobre arqueologia no Brasil? Isso mesmo, temos sim! E o jogo serve tanto para aprender mais sobre a arqueologia brasileira, quanto como ferramenta didática para professores em sala de aula, chamado de Uma História Antes do Brasil. O jogo foi desenvolvido por pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, e da Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina. O objetivo é levar ao conhecimento do público a importância dos sambaquis. Vamos a alguns locais tombados no Paraná. Pinturas rupestres, sítio arqueológico, Morro das Tocas e União da Vitória. Gravuras pré-históricas, em São Mateus do Sul. Sambaquis, Ilha do Mel, Ilha do Superag, Rio Guaraguaçu, tombado pelo Estado do Paraná. Ruínas de reduções jesuíticas, Cuidade de Guairá, Santo Inácio. Aldeamentos indígenas, como os de São Pedro de Alcântara e o de São Jerônimo, que fica no norte do Paraná. Quilombos, Vale do Ribeira. Sítios urbanos localizados em municípios hoje existintos. Porto de Cima, município de Morretes. Assuinguí de Cima, município de Serro Azul. Entre Rios e Conchas, município de Ponta Grossa. Agora vamos aos sambaquis no Rio de Janeiro. Sítio Arqueológico Sambaquia da Tarioba. Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Museu do Sambaquia da Beirada, fica em Saquarema, no Rio de Janeiro. Sambaquia da Ilha de Cabo Frio, fica em Arraial do Cabo. Hoje, temos mais uma pincelada na arqueologia do Brasil. Existe ainda muito mais a ser explorado. Temos um país recheado de cultura, um país recheado de conhecimento. Espero que tenham gostado do nosso passeio. Se gostarem, dê aquele seu like, se inscrevam, compartilhem. Quero reencontrar meus amigos, que fiz aqui em um próximo vídeo. Lembrem que temos, às segundas e quintas, vídeos de cultura e conhecimento. E todos os outros dias, um vídeo dedicado a vários assuntos. Desde empreendedorismo, informática, trabalho e humanidade. Quem sabe? Seu canal do conhecimento. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.